Opa, vamos lá? Mais um Clashzinho aí para a gente praticar algoritmos. Vou direto para o jogo aqui. Opa, já começou. Divida a tela e vamos ver o que eles vão mandar para a gente agora. Fastest. Nossa, esse aqui veio cabeludo. Pega aí que tem que ler esse negócio aqui. A suíte para o Reto Morse é composta de 11 zeros. T0 é igual a zero e os outros dígitos são definidos por T2N é igual a TN e T2N mais 1 é igual a 1 menos TN. Os primeiros termos da suíte são esses aqui. Se nós pegarmos os números entre T3 e T8, a gente vai obter 0,1, 0,0, 1, 1, que é 19 em base 10. Dados A e B, dois inteiros positivos, imprimam o número representado pelos dígitos de T A a T B. Opa, então peraí, vamos lá. Deve ter alguma fórmula aqui que eu não estou pegando, mas... Então se tem resto da divisão por 2 é porque é ímpar. Agora, eu estou incluindo um par e aí eu vou colocar T2N igual a TN. Beleza, vou pegar o elemento do meio lá e tal. E não... Eu vou pegar 1 menos o elemento do meio. É isso aí. Ok? Vou só imprimir L por enquanto para a gente ver. O teste 1 é de 3 a 8. Lê em L. Ok, alguém já acertou. Olha, falei que de vez em quando eu perdi. Nas outras semanas vocês não estavam acreditando aí. Ok? Ok. Aqui está tudo errado. Lê em L. Lê em L. Vamos lá. Pá, menos mais, inquiliste. Ok, porque esse cara aqui está no lugar errado. É aqui que tem que estar o 1 menos. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Beleza, fez sentido para mim. Não parece que está certo. Então, agora aqui a gente vai pegar... De A em diante... Vou converter para strings. Vou fazer inteiro disso, ponto join. Desse jeito. Na base 2. Eu acho que aqui eu peguei errado. Teria que ser A menos 1. Não. Peguei algo bem errado aqui. Então, vamos debugar. De 3 a 8 eu estou indo, né? De 3 a 8 eu obtive 8 dígitos. Na verdade, eu obtive 9 dígitos. 10 dígitos. Então, talvez seja esse o problema. Vamos ver. Não. Não é esse o problema. Tá. De 3 a 8 eu obtive 0... Olha só. Está errada a minha sequência. Está vendo? É 0, 1, 1. E aqui eu coloquei 0, 0, 1. Talvez isso aqui esteja no lugar errado. Vamos ver. Muito bom. 0, 1, 1. 0, 1, 0, 0, 1. Quer dizer, estou fazendo na ordem certa agora. Vamos colocar menor ou igual. Deu 19 o resultado. Vou tirar esse print daqui. E vamos tentar. Vamos tentar. Muito bem. Que louco isso. Vou enviar. Pending results. 100%, mas eu fiquei em segundo lugar. Levei 5 minutos para resolver. Enquanto o J4AT resolveu em 2 minutos e 47 segundos. E aqui que está a beleza do Clash of Code. Olha que legal. Ele compartilhou o código dele. Então, dá para a gente ler aqui. Para entender o que ele fez. Ele fez a mesma coisa que eu. Só que ele fez certo desde o começo. Eu estava na esperança de que, sei lá, houvesse uma matemática por trás. Além disso aqui. Mas não, né? Olha só. Ele fez a mesmíssima coisa que eu fiz. Está bom. Está feito o meu código aqui. Vamos passar por ele e dar uma explicadinha, né? Tem muito o que explicar aqui. Na verdade, não tem nada genial nesse código, não. O enunciado do exercício aqui é interessante. Bateu uma digitite aqui. Problema para digitar. Aí. Então, se liga lá. Eu leio dois números A e B. Depois eu preciso pegar aquela sequência maluca que o cara fez lá, que é o seguinte. Cada vez que eu vou colocar um elemento aqui, eu vejo se ele é par ou se ele é ímpar. Se o índice dele é par ou ímpar. E aí, se o índice for par ou ímpar, eu vou na metade da lista anterior, encontro o elemento e vou colocar um ou zero, dependendo de se é par ou ímpar. Se ele for ímpar, eu vou inverter. Se ele for par, eu vou deixar igual. Então, é isso que eu estou fazendo aqui. Estou testando se é par ou ímpar. E estou invertendo ou não. Lembra, booleano. Inverter um booleano, se você estiver trabalhando com números ao invés de booleanos, ao invés de usar noc, você pode usar um menos. Presta atenção que isso, às vezes, é útil esse truque. Eu tenho uma variável aqui que ela é booleana. nocx vai inverter a variável. Vamos ver se eu tivesse falso. nocx vai inverter ela. Se eu tiver uma variável numérica, eu estiver trabalhando com números, mas eu estiver usando lógica binária, lógica booleana e tal, para eu inverter é um menos x, um menos a minha variável. Se x estiver zero, um menos x vai dar um. Então, isso aqui é um jeito de se inverter. Por isso, coloquei um menos aqui. E aí, estou fazendo a pend na lista lá, colocando isso. Em seguida, eu pego a lista da posição A até a... Não preciso botar aqui a posição B, porque eu fiz a lista até a posição B. Então, da posição A até o final, converto para string do join, e aí converto para inteiro, usando a base 2. Aqui é assim que você pega lá um... Um número binário, uma string de um número binário, e converte para número em Python. É desse jeito que faz. Foi isso aí que eu fiz. Olha o 19 aí. Aquele mesmo que estava lá. Esse número que a gente converteu. Então, era isso aí o exercício. Exercício interessante. Enunciado curioso. Bom, vamos ver se agora vocês vão começar a me ver perdendo aqui no Clash of Codes, né? Ou pelo menos não chegando em primeiro aí. Vamos ver se passou a maré de sorte. É isso aí. Semana que vem tem mais um vídeo. Valeu. E aí E aí E aí